Ai, peraí, peraí que eu tô cansada Ai, me dá um gole de água, por favor, a minha já terminou Não é água não, é achocolatado, vai querer? Achocolatado? Quem é que traz achocolatado pra correr? Sei lá, água, não tem gosto de nada Você bebe água porque pelo exame seu rim tá bastante comprometido Não, eu não bebo quase nunca Então vai ter que passar a beber Não, mas eu não consigo, não tenho costume, não dá não Entendi, entendi, olha só, ou você bebe água ou retira seu rim esquerdo Onde é que fica a sala de cirurgia? Ô amiga, eu tô morrendo de sede, tem um refrigerante aí pra nós, não? Tem água, você quer? Um suquinho também, um suquinho eu aceito também Tem água, eu pego um copo de água Um chá, um café, eu bebo de tudo, se tiver Não bebo disso aqui em casa não, mas tem água Amiga, eu nunca falei isso com você na minha casa, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de sede Ô mulher, eu já disse que tem água Isso aí não quero Jennifer, espera Jessica, o que foi? Eu não aguento mais Não, Jessica Já faz dias que estamos perdidas nesse lugar, sem comer, sem beber nada Calma, Jessica Eu acho que eu vou Não, não Olha, eu encontrei, encontrei água aqui Já disse que eu não consigo beber isso, velho, não tem gosto de nada Minha boca tá sujida de sorvete, Larissa Aham Ai, não acredito, vou no banheiro limpar Não, peraí, peraí, deixa eu filmar primeiro Ah, não Deixa eu filmar Não, tudo bem Sorri, sorri Ah Gente, olha pra isso, o dente de Catarina, todos os sujos de sorvete Ah, não, Larissa, eu não acredito Eu não acredito, 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 eu não acredito É, eu não acredito, eu não acredito Nossa, o que que tá acontecendo? Umas meninas que se encontraram aqui começaram a se bater no caminhão Meu Deus Uma rogou o olho da outra e tudo Só filmar isso aqui Por que você me chamou? Porque eu tava buscando ajuda Não, entendi Gente, olha pra esse barraco, velho Já me come o olho da outra Ixi, acho que eu tenho um acidente feio Fala o carro Fala o meu celular Isso, isso, liga pra ambulância Não, eu vou afirmar isso Ó, avenida 103, interditada por um acidente de moto Mulher parece que voou por cima Mas é isso, eu não me sinto suficiente Nada que eu faço Me daí meu celular Pra ligar pra sua mãe, né? Não, eu vou fazer um vídeo chorando pra casa Eu preciso fazer um edito de superação dia E aí, Piveta? Velho, eu tô com cinco conto aqui Pra comprar aquele bolo ali, ó Da Tiene O problema é que a fila tá muito grande Você tá aí no meio, você não tem que culpar pra mim, não? Tá Ô, Piveta, nós é parceira Eu já vi o levar ele pra mim o bolo Oi, tia, eu quero um bauru de queijo Você tava aqui o tempo todo? Há muito tempo Oi Débora, né? Não, na verdade é Emily Ai, é verdade Você é do sexto ano, né? Não, eu sou da sua sala Mentira Eu também sou da minha sala Que coincidência Ô, tia, eu quero suco de uva Tchau, Débora Foi um prazer te conhecer, viu? Não, consegui, amiga Perguei aqui É Emily Ai, eu não acredito Vou ter que perder essa fila enorme Muita vela até já acabou Ai, oi, tia, quero um bolo Minha querida, sua turma até já se formou Ei São três da manhã Acho melhor a gente dormir Não, peraí, gente Não tô nem apertada ainda Isso é fazer xixi Eu disse dormir Pra onde? Não, eu não disse ir Eu disse dormir Mas você tem uma escada? Subir, não Não é subir É dormir Dormir Eu lembro Da gente ter cortado o cabelo ontem Esse é o cabeleireiro Valdimir Eu disse dormir Isso é sorrir Eu disse dormir Dormir, dormir Muuu Isso é mugir Eu disse pra gente dormir Ah, tá Bora Não Não, eu disse dormir Eu disse assistir Assisti mais 10 mil vídeos inúteis Mas você disse assistir Nesse dia das crianças Queremos agradecer a simplicidade que a criança tem Poxa, eu só queria um carrinho de hot wheels que voa E quanto é, cê sabe? Mil reais Sempre nos ensinando a sermos mais sinceros Cê gostou da blusa que a tia te deu? Eu não Que dão valor à amizade Se você não me der esse biscoito, eu não sou mais sua amiga Elas sabem guardar segredos Eu vou contar tudo pra minha mãe E amam aprender sobre o mundo Mas por quê? Porque Deus fez assim Mas por que Deus fez assim? Porque ele quis Mas por que que ele quis assim? Ah, eu não sei Pergunta pra ele As crianças são persistentes Já chegou? Não Tá perto? Não E agora? Não, Bria, ela não chegou Sabem resolver tudo com muito amor Ai Bem feito E elas tem mais educação do que muito adulto Agradece, Mirella Agradece a ti, amor Obrigada, amor Crianças, nós amamos vocês Cala a boca Tchau 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 Mãe, o que eu desenhei pra você o dia das mães? Que linda essa árvore, filha É uma casa E tem um carnê ali embaixo Mamãe, amor, tá? Obrigada Mãe, minha amiga disse que comprou um brinco pra mãe e a dela Mas eu não comprei nada pra você Ô, minha filha, você já é o meu maior presente Ainda bem que hoje é meu dia, dia das mães Eu não faço nada, eu não lavo um prato, tá? Vocês que vão fazer tudo Feliz dia das mães, mãe Sim Cadê meu café da manhã na cama? Porque Thelma postou que os filhos dela acordaram ela com o café da manhã na cama Mãe, eu fiz uma caixinha pra você de dia das mães Cadê meu presente? Ih, lê a caixinha Mãe, o que você tá fazendo? Tô procurando meu presente no dia das mães Minha filha, já tô ficando preocupada Cadê meu presente? Você não disse que eu era seu maior presente? Cadê o meu? Tá aqui, mulher, toma Te amo, minha filha Oi, irmão, pesquisa aqui um jogo pra mim Tá, qual que é o nome do jogo? Jogo do Homem-Aranha Ih, você tem que aprender a escrever logo, viu? Pra me deixar em paz Aqui, toma Quer ajuda pra pesquisar o jogo? Não, nem tô jogando Hum E não é que aprendeu mesmo? Parabéns pra escola que ensina esse trambolho a escrever Até que inteligente Irmã, faz aquele boneco de Taos pra mim Ah, não é possível Até desenhar você não sabe Vem daqui Eu não sei fazer Vou te ensinar Pega aqui, puxa Ele tá desenhando sozinho Tá desenhando melhor do que eu Deixa eu fazer pra você Mas você nem gosta de desenhar Claro que eu gosto, olha só Irmã, eu não alcanço Deus, que criança chata Tô indo Deixa que eu pego pra você Quem que é essa pessoa? Ui Tá de celular novo metida Uhum E qual que é esse? iPhone 13 pra mapa Ai, posso tocar? Pode, mas toma cuidado Que foi uma fortuna E se quebrar você não vai ter condição de me dar Gente, vocês querem ver o vídeo De eu ganhar meu iPhone de presente? Ai, eu quero, eu quero Foi assim, meus pais esconderam ele Dentro do bolo Dentro do bolo? Dentro do bolo de aniversário Na hora que eu puxei as alas Que vocês começaram a escorrer Não que eu não soubesse que eu ia ganhar Amiga, eu descobri que a Júlia é super falsa Ué, por quê? Porque ela só voltou a falar comigo Por causa do meu Do quê? Do meu Do quê, mulher? Do meu retorno, amiga Do meu retorno Ai, amiga, você tá exagerando Você acha que você não tá exagerando, não? Não, velho Eu fico abismada Com o tanto de coração bom que eu tenho Porque eu empresto o meu celular Pra todo mundo tirar foto Mas, Ju, me empresta o celular pra tirar foto Tá, aqui, toma Eu sei que tem que ajudar os necessitados Mas, poxa, tudo bem Quando eu era pobre, eu era assim também E não é mais, não? Não, né? Agora tem o iPhone Pronto, agora começa a copiar rápido Que eu já vou apagar Daqui a pouco eu já vou apagar Então copiem rápido Pode apagar, professora Já? Eu mando a foto do quadro no grupo da sala Professora, eu não tô me sentindo bem Eu acho melhor ir pra casa Então vai lá na coordenação E pede pra eles ligarem pra sua mãe Pra gente ir buscar Tá Professora, eu não tô me sentindo muito bem Eu vou pra casa, tá? Vai na coordenação E pede pra eles ligarem pra sua mãe Precisa não Ela já tá aqui na escola Eu já liguei pra ela Entendi Qual o maior rio do mundo? Meu Deus, acho que eu não notei isso não Cadê? O maior rio do mundo Qual é o maior rio do mundo? Bora jogar jogo, tá velha? Sua vez Bora jogar stop? Entra no site que eu te mandei Já tô conectada Não, eu não aguento mais A partir de hoje eu vou proibir Que vocês tragam o celular pra sala A partir de amanhã Alô Amiga, uma amiga sua me mandou mensagem Dizendo que tá com saudade de mim Mas eu juro que eu nunca vi ela na vida Que? Amiga minha? Deixa eu ver a foto de perfil Ah, não Que foi? É minha avó aí Eu fui ensinar ela como é que usa o CapCut Ela tá usando pra todas as fotos Mas a amiga, ela ficou uma gata Como é que usa isso aí? Me dá seu celular Vai na Play Store ou no App Store Baixa o CapCut Abre ele, novo projeto Escolhe a foto que você quer Ferramenta estilo Desenho 3D E é isso Mas para aí que eu vou ligar pra ela Oi minha filha Sou eu vó Descobri que a senhora tá querendo pagar as novinha Né querida? Claro Na rede social minha filha É eu e Betinha Tá bom vó E esse barulho aí no fundo que eu tô escutando Você tá onde? Eu tô no dats minha filha Vó vó tem que ir que você tá me atrapalhando É água né Que eu tô bebo água Vó, a senhora tá num date Desligou Sua vó é a minha meta de vida Se eu não envelhecer igual a ela, eu nem quero Crianças, fiz bolo, vão querer? Quero Claro Ó que coisa linda que tá Mano que troço feio Tá lindo mãe, mas por que que tem um tomate em cima do bolo? Pra ficar saudável Saudável? É uma dieta nova que eu aprendi Não leva leite Não leva açúcar Não leva farinha Não leva nada desses produtos industrializados Então é tudo, menos bolo mãe É bolo, bolo de banana low carb Gente, eu sei que não tem gosto de nada Claro que tem gosto menino Gosto de banana Hoje em dia não precisa usar o açúcar pra adoçar não Pode usar o próprio açúcar da banana Mas pra que isso se dá pra usar açúcar? Porque a partir de hoje aqui em casa não entra mais farinha de trigo Não entra mais açúcar branco Fui ver um artigo na internet Essas coisas não fazem bem, fazem muito mal Não tem como fazer outro bolo separado pra gente, não? Não Você quer chegar com 50 anos de idade e ficar numa cama de hospital por causa de um bolo cheio de gordura? Que exagero, mano Não quero saber Para de reclamar e prove o bolo Gostou? Se falar que não vai apanhar Gostei Ai, arranquei a pelinha Você tá ficando maluca? Por quê? Não pode arrancar a pelinha do dedo, não? Por quê não? Porque isso aí serve pra proteger a gente da larva espacial Você sabe o que que é isso? Não É uma larva que entra pela ferida e vai comendo todo o seu dedo Você vai perder o dedo, Gabriela Vai se despedindo já Eu não quero perder o dedo, não Posso fazer nada Ô, Ju, eu tô indo pra casa e minha avó Que avó? Nossa avó Ela não é sua avó, ela é só minha avó Hã? Vó só é a avó do primeiro-neto Depois do primeiro-neto Ela não é mais avó de ninguém Você não tem avó, não Você é alfã de avó Poxa Que triste Deus me livre não ter avó É o dentista hoje Fazer limpeza Limpeza, coitada Com 5 anos é a idade que o dentista Tira todos os seus dentes Pra trocar por uma dentadura Mãe, Júlia falou que o dentista Vai trocar todos os meus dentes É mentira de Júlia, Gabriela Ela mente pra você Júlia mente pra mim? Mãe, aquele biscoito acabou Mentira Nunca mais que eu acreditei em você Essa mentirosa Mas eu queria Ariely, minha filha Você vai continuar fazendo essa birra? Olha pra sua amiga Alice Ela tá fazendo birra? Não, ela tá quietinha Ariely, é pra tomar tudo Não Você não vai tomar? Você sabia que a tia Jerusa Mãe da Alice Disse que ela toma muito suco Por isso que o cabelo dela é grandão Ariely, calça o tênis Mas eu quero ir de sandália Todo mundo da sua sala Vai de tênis pro passeio Até a Alice vai de tênis Você ainda quer botar sandália? Fim Por que você quer ser a única de sandália? Não, coloca o tênis Mãe, posso ir pra aquela festa Que vai ter sábado? Não Pô, mas todo mundo vai E eu já disse quantas vezes Que você não é todo mundo Sim, mas a Alice vai tá lá também E você nasceu grudada com a Alice Pra tudo que a Alice faz Você tem que fazer também? Se a Alice se joga da ponte Você vai se jogar da ponte Por causa de a Alice Ah, é porque a Alice se jogou da ponte Não, mas Se a Alice comer cocô Você vai comer cocô também? Porque é uma pessoa só? Não, né? Então não é porque a Alice vai pra festa Que você tem que ir pra festa também Tenha personalidade, Ariely Pró, eu gostaria assim De fazer uma perguntinha Posso? Pode sim Obrigada Então assim, porque a minha filha Raíssa, do sexto B Eu percebo que vocês não mandam Muita atividade pra ela É normal Porque assim Eu acho que o jovem Tem que ter alguma coisa Pra se responsabilizar, sabe? Eu não vejo ela fazendo muita atividade Eu fico agoniada por ela Olha, a gente passa assim Raíssa aqui não tá entendendo Não, mas a Raíssa é super responsável Em casa Tem alguma coisa errada Eu acho que vocês não estão Cobrando atividade mesmo Eu acho que tem que ter Um posicionamento da escola Mais alguma mãe Quer falar alguma coisa? Aqui, prózinha Bem rapidinho Posso? Claro, pode falar Pronto Eu quero saber se eu coloquei Guilherme numa escola Ou numa creche Porque eu saio de casa Ele está largado no sofá Eu volto pra casa Ele está largado no sofá O que que é isso? Ele que não faz atividade Ou vocês que não passam? A gente passa atividade Eu sabia, menina Ele não falou que o Tuxeri não Não falou que o Tuxeri não Não está com você na sala de aula Não, acho que não está não Ele é bem quietinho na sala Como é que não está? Guilherme, Vieira Seja tu bem Meu filho, eu conheço Eu sei que está Não, seu filho é muito educado É vagabundo, menina Véi, eu não sei como é que Manuela Teve coragem de cortar esse cabelo dela Olha pra isso E daí, senão curta o cabelo E está com uma cara de lésia Oxe, cara de lésia Que eu vou fazer o cabelo Manda tudo, ela não vai Eu não tenho um papel Se ela ficar Se a gente quiser Se ela ficar Aí vai estar com cara de bim E o jeito que eu vou lhe Lhe vai ficar comigo E o cara de mamãe Ou seja, o que é o problema É a sua privatação Que está super gay A gente pode dar um abraço A gente pode dar um abraço A gente pode dar um abraço Só a gente pode dar um abraço Olha para a gente A gente pode dar um abraço 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 Ih, você está me acostumando? Mirela, o que é isso? Eu entendo! Vamos embora, eu vou ficar tirando. Ih, gente, você engordou, né? Quase que eu me reconheço. É, você também emagreceu muito, Mirela. Tá curioso. Você precisa falar isso pra mim? Você sabe porquê que eu tô passando, se eu tô com medo em casa, se eu tô com ansiedade, se eu tô com problema, se eu tô com sono. Não é, você veio falar do meu corpo, eu saí do seu. Ai, deixa a gente ficar falando conta do dólar. Hoje eu falo pra todo mundo. Agora o meu testigo tá lá embaixo. Tá, Mirela, desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, vamos,cie€AC bartLEY. Hã, b connectionse. Somos pontos do nosso canal. Tchau. 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 Tchau, vou parar com isso, já tá me acessando. Você nem tá andando mais com o Malu, né? Malu e eu somos muito diferentes agora. É mesmo, o Malu tá normal e você tá parecendo uma maluca. Maluca por quê? Porque eu estudei sobre os padrões da sociedade e agora eu posso questionar a nossa sociedade atual de merda. Que marcona. Margot, Margot, tô falando com você, Margot. Não é mais Margot, é Margolia. Ah, pronto, agora além de mudar de alma, vai mudar de nome também. Tá tão quietinha hoje, Ana Bela. É, eu não tô muito bem. Por quê? Misturada. Professora, eu passo no banheiro. Não, Ana Bela, eu acabei de falar que na hora da correção não. Mas é urgente, professora. Urgente, por quê? Porque eu tô... Tá, vai rápido. Meu Deus, Ana Bela, você só come doce, né? É, tá feio, mas eu não consigo parar de comer doce. É a necessidade do ser humano quando tá misturado, comer doce. Pô, tamida aí, mano, quando eu tô misturado, hein? Rebeca, você me ama? Não. O que que foi? Me fala bem comigo, não. Fala bem comigo. Tô zoando, mulher. Quando eu fico menstruada, eu fico sensível. Ana Bela, vem pro meu time? Vou jogar hoje não, que eu tô com cólica. Já falei com o professor. Pô, mulher, todo dia é isso, véi? Deus me livre, seu Ana Bela. Por quê? Pô, é porque você deve estar com anemia, né? Que você menstrua todo dia. Hoje eu não estou menstruada. Glória a Deus! Não, e aí tava naquela coisa toda, sabe? Todo mundo se juntou na hora. Aham. Aham. Tava cheio de gente acontecendo uma revolta. Aí ela chegou assim. Um parou bem perto de mim, bem perto de mim. E falou assim. Sim, sim. Ela falou o quê? O que que ela falou? Ela falou o quê? Não! Eu quero saber o quê que ela falou. Ela não falou nada. Como fazer chocolate sem nescau, sem leite condensado, sem água e sem açúcar e sem panela. Rápido e fácil. 2020, atualizado. Desculpa aí o atraso. Oi, professora. Desculpa que eu tive que trabalhar ontem até tarde. Aí eu fui dormir tarde, acordei tarde. Parabéns, Mãe. É um trabalhador, hein? Tem que ser, tem que ser. Tá fácil pra ninguém, não. Ô, Samuel, você tirou quanto? Cinco e meio. Pô, mas você tem que se retirar menos, tipo um dois, sei lá. Mano, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu tenho tempo de ficar estudando pra escola? Eu trabalho o dia todo, velho. E outra, quando terminar isso aqui, eu vou trabalhar com o meu pai. Não preciso nem fazer faculdade. Ui, desculpa. Você começou a trabalhar com o seu pai agora, né? Foi, mano. Eu comecei esse ano, mas tipo assim, desde pequenininho, ele falava que quando eu adolescêsse, ele me chamava pra trabalhar com ele. Oi, então você vai ter que esperar uns sete anos a mais. Cala a boca, vai arrumar um emprego hoje, Golóia. Essa palavra nem existe, idiota. Ô, Samuel, paga um bolo da cantina pra nós. Ô, minhas abençoadas, vocês acham que eu sou rico, é? Acho que você é o único que trabalha aqui. E eu vou ficar pagando bolinho de cantina pra vocês que não faz nada da vida? Eu rolo o dia inteiro. Eu faço muita coisa, mas não ganho dinheiro. Ah, vou ficar bancando vocês agora, vou bancar a sala toda. Véi, trabalhar deve ser difícil. É, véi, é difícil. Mas tipo assim, você ajuda seu pai em quê? Ó, tipo assim, por enquanto eu levo café pra ele quando ele faz. É esse que é seu trabalho? E você faz o quê? Nada. Não aguento mais escola, véi, não aguento mais. Quero férias pra eu sair, curtir por aí. Saudade, velho, saudade de sair. Acho que eu tô com depressão. Tia Neide. Deixa eu ver. Neide? Neide, do céu, mentira. É sério mesmo, e agora, menina? O que a gente faz? O que foi? Mas isso é porque você não me escutou direito, Neide. Eu te falei desde o início, eu te avisei. Mãe, mãe. Mas ninguém faz isso, mulher. Ninguém faz dessa forma, eu te aviso. Peraí. Mãe, o que que foi? Não, agora já foi, agora já era. Não tem mais o que fazer. Calma, Neide, eu tô indo pra aí, Neide. A gente vai dar um jeito, a gente vai dar um jeito. Tá bom, Neide, tchau, tchau. Que palhaça dessa? O que foi que aconteceu? Tá tudo bem, mãe. Não, eu passei pra Neide uma receita de brownie. Eu disse, não bote fermento, ela vai e bota fermento. Agora eu vou ter que ir lá tentar ajudar ela a consertar a receita. Só foi isso? Mariana, bora acordando. Que horas são? Três horas da tarde. Você dormiu mais de dez horas, Mariana. Você acha isso certo? Eu nunca vi uma pessoa dormir mais de dez horas, isso é um absurdo. Mariana, você tá acordada? Eu não tirei a noite. São seis horas da manhã, você tá acordada porque... Mariana, cadê o último pedaço do bolo? Desculpa, eu tava com fome. Sabe quantos pedaços eu comi? Um pedaço. Você vai comer a casa toda, Mariana? Não vai ter comida pra mim, não? Mariana, você já jantou? Uhum, comi uma bolacha. Uma bolacha? É isso que você comeu pra ir dormir? Uma bolacha? Ah, mas quando você estiver desnutrida tomando soro na vez, você vai ver quem é bom pra todos. Mariana, eu já disse mil vezes, não anjo pela sala morre. Mas eu pedi a toalha três vezes, ninguém foi buscar a toalha pra mim. Quando eu estiver reclamando com você, você não me responda. O que eu estou falando? Ô, Mariana, você já tirou o lixo? Mariana? Mariana, você não vai me responder, não? Meu Deus, quando eu respondo, você reclama. Quando eu não respondo, você reclama. Quando eu como, você reclama. Quando eu não como, você não... Você reclama. Quando eu durmo, você reclama. Quando eu não durmo, você reclama. Desculpa. Bom dia. Você sabe onde é que tá clara? Acho que ela não veio hoje, não. Como assim? Ela não veio. Ela não me disse nada? Não sei. Ah, mas você não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não. Eu vou matar ela. Eu vou matar. Alô? Você não veio, não? Ai, é porque eu acordei com dor de cabeça. E por que você não me avisou que não vinha? Foi de última hora. Eu acordei, me senti nova e até dormir. Você não tem o direito de fazer isso comigo, ouviu? Se você falta, você tem que me avisar antes de faltar. Eu me esqueci, desculpa. Não, eu não desculpo, não. Sabe por quê? Porque você me magoou, você me decepcionou. Eu nunca falei isso com você. Nunca. Mas... Se você falta, eu falto junto. Com quem que eu vou ficar hoje no intervalo? Eu não sei. Tchau, falsa. Juliana, você vai cair. Filha, para de correr. Eu sou um tomolhado. Ju. Ai, você vê que ela não para, né? Juliana! Ai, meu Deus. Tá tudo bem? Machucou? Você tem que escutar mais a sua mãe, filha. Jéssica, você me arranja um gelinho para eu botar no joelho dessa menina temosa? Ai, quero ver vocês me pegarem. Quero ver. Thaisa, pare de correr. Quero ver quem tem coragem. Quero ver quem tem coragem. Eu estou prevendo a hora de você cair e bater essa cara no chão. Ah, mas eu estou... Vem! Vem! Eu quero que caia. Ah, mas eu quero. Porque é só assim que aprende. E se cair, eu vou dar risada. Não vou lá, não. Ai, mãe. Caiu? Para! Essa menina é uma péssima, uma péssima. Eu disse o quê? Eu estava brincando. A queda doeu? Não. Pois agora vai doer. Mas então, me conta um pouquinho do que você está sentindo. Fala. Fala. Eu estou com... Com dor na garganta? É. Não. Não, a dona avança de menos, doutora. De menos. O que eu falei foi? Febre, dificuldade de respirar. A gente estava com dificuldade de respirar. Suou de noite. Mas sabe o que é? É que fica andando de escalfa. O pé de escalfa é um filho de 30 graus. E a gente bota o sandálio, mas não bota. Eu compro o sandálio para quê? Para quê? Sabe, doutora? Não, mas é isso. É isso que ela tem. Desobediência que ela tem. É isso. Hoje você que vai cuidar da loja, espero que esteja preparada. 100% preparada. Basicamente, você só tem que atender clientes sempre sorrindo e mostrar as peças. E qualquer, qualquer peça que ela experimente sempre vai estar perfeita. Olá. Estou procurando alguma coisa específica? Eu estou indo para um casamento e eu queria uma saia. Saia está tão pura de moda. Que bom, vem comigo. Ai, eu adorei essa brilhosa. Por quê? Quer chamar mais atenção da noiva? Sorry? Estou linda essa brilhosa. Vamos experimentar. Ai, eu adorei. Eu adorei. Você gostou? Gostei. Gostou mesmo? Só essa saia horrorosa mesmo? Quer dizer, só essa saia. No débito, por favor. Pode deixar. Qual que é a diferença de débito e crédito? Eu quero um cheddar sem cheddar e uma copa rola grande. Eu quero um cheddar sem cheddar e uma copa rola grande. Bom dia, senhora. Oi, eu queria te pedir? Oi. Eu quero um cheddar sem cheddar e uma copa grande. Nesse momento não temos o pedido. Eu gostaria de pedir outra coisa. Não, não. Só isso mesmo. Não, senhora. Que nesse momento estamos em falta do produto. Ah, é... Então... Eu vou querer... Eu vou querer... O que você recomenda se você gosta de sanduíche? O que você recomenda de sanduíche? Agora, Juliette, você. Primeira situação. Essa é a parte da empresa. Seu filho tirou nota baixa. Porém, ele disse que todo mundo tirou nota baixa. O que você disse? Você não é todo mundo e eu não sou mãe de todo mundo. Segunda situação. Você está no rosto do seu filho e ele faz algo que não te agrada. Porém, você não pode tomar atenção dele ali. O que você disse? Ah, em casa a gente conversa. Tá. Seu filho está procurando alguma coisa. Porém, você já disse onde está e ele não encontra. O que você disse? Se eu for aí achar... Tá. Seu filho está reclamando que tem muito dever de casa. O que você disse? Quando eu tinha estudar, eu trabalhava e estudava. Último. Você está de saco cheio. O que você fala? Vocês precisam me valorizar? Não. Carla? O dia que eu sumi. Perfeito. A gente pode... Eu espero, hein? Precisa terminar aqui, mas eu espero. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Dizem que a gente vai ter aqui 27 dividido por Juliana, mais 4, mais 5, mais 6, que dá 42. Gente, só um minutinho. Porque eu sei que vocês querem aprender o assunto, mas a gente tem que prestar atenção ali na conversa da colega. Né, né, Júlia? É educação hoje, né? Difícil. Fica à vontade. Eu não vou falar nada. Mas eu só queria dizer... Eu vou falar até essa altura. Quem estiver me escutando, abre na página 106. Nossa, vai que calor. Ainda bem que eu trouxe água. Ai, onde é que você comprou água? Eu trouxe de casa. Estou morrendo de sede. Aqui, pode tomar. Não, o que é isso? Sua água. A gente vai dividindo. Sabe o que que é, amiga? É que eu tô muito mal da garganta esses dias. E eu não quero passar pra você. Não quero te contaminar, entendeu? Ah, então pode ficar. Deixa eu só fazer mais um gole. Que aí, você mata a minha sede e você bebe o resto d'água. Tem certeza? Aham. Tem certeza absoluta? Tenho. Não tenha, não. Quê? É que é com gás. Odeio água com gás. Não passa na minha garganta. Eu acho até que eu tenho alergia. Mas é água normal. Fiorou. Porque eu sou um camelo. Eu não tomo água mesmo. Ah, não é possível. Um gosto ruim. Ah, odeio. Você não tava com sede agora, hein? É, uma sede de suco, de refrigerante. Mas água não. Gente, isso aí tá muito estranho. Gente, licença. Vocês tão com sede? Vocês querem água? Não, relaxa. Eu tô com a minha. E você, Catarina? Você quer água? Catarina nem gosta de beber água. Isso é sério? Porque tem um bebedouro aqui pertinho. É, não gosto não. Não gosto. Onde é que fica esse bebedouro? Ai, finalmente um lugar pra sentar. Bom dia. Alô, alô. Minhas costas doem. Eu sei que você tá fingindo. Será que é tão difícil respeitar uma grávida? Ele tava fingindo que tava dormindo, é? Sem vergonha. Levanta, levanta. Menino não é educado. Esses jovens estão cada vez mais desrespeitosos, egoístas. Isso aí. Levanta logo, menino. Tá, vou levantar, vou levantar. Pode sentar. Pode sentar, moça. Você precisa descansar a coluna mais do que ele. Ai, obrigada. Que sapateza. Nasceu. A criança nasceu e chamou o médico. Que mentira. Quer passar a pele em todo mundo. Sem vergonha. Sai, precisa apagar seu dedo. Pega seu dedo. Pega seu dedo. Pega seu dedo. Vou botar na testa. Ai, não. Não gostei. Pega seu dedo. E agora eu vou botar na testa. Ah! Não! Pega seu dedo. Pega seu dedo. Pega seu dedo. Pega, meu vídeo. Eu não tenho vídeo pra postar. Vai beber seu café, não? É que tá cheio de formiga, vó. Tem problema não. Formiga faz bem pra vista. Eita. O que foi? Engolir chiclete. Menina! Agora eu vou ficar preso por sete anos no seu estômago. E agora o que eu faço? Nada. Tá usando óculos agora, Beatriz? É, vó. Porque eu descobri que eu tenho miopia. Que miopia? Que nada. Isso aí porque você vive com a cara enfiada na televisão. Mas quando eu avisei, você temou. Aí, ó. Tá comendo o que, Ana, Beatriz? O bolo que a senhora fez. Esse bolo está quente, Ana Beatriz. Você vai ficar com dor de barriga. Nossa, você sabe um monte de coisa que eu nunca ouvi falar. É experiência. Ana Beatriz, minha filha, que é a vitamina que sua nutricionista passou? Mãe, tem o que nessa vitamina? Tem leite, manga, café. Leite com manga não. Leite com manga não pode. A nutricionista que passou, Beatriz. Toma logo. Vó, minha mãe tá querendo me dar uma manga com leite. Polícia. Polícia por quê? Recebemos uma denúncia pra essa casa. Quem que denunciou? Casa de acosso e mata. Manga com leite mata. Hum. Hum. No. Hum. Hum. Hum.